Poder de compra do salário mínimo em janeiro é o maior em 50 anos. Governo federal está de olho em quem não paga o FGTS e não assina carteira de trabalho. Medidas anunciadas querem garantir os direitos dos trabalhadores. Quase 4 mil profissionais do Mais Médicos foram chamados para atuar em mais de mil municípios. E você vai ver também. O país não enfrenta problemas na produção de alimentos por causa da água. Nós estamos com a expectativa de que os perímetros irrigados do Nordeste e de Goiás deverão com tranquilidade produzir o suficiente para não termos problemas. E o Ministério da Agricultura lança site para mostrar aos produtores como fazer uma gestão mais racional da água. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram anunciadas hoje medidas para combater a informalidade no mercado de trabalho e a sonegação do FGTS. Além de beneficiar trabalhadores, a ideia é elevar as receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador e da Previdência Social em mais de 5 bilhões de reais até o final deste ano. O Ministério do Trabalho vai aumentar a fiscalização contra a sonegação do FGTS por parte de empresas. Além de ampliar o combate à informalidade no mercado de trabalho e regularidades que prejudicam milhões de trabalhadores brasileiros. A estimativa do Ministério do Trabalho é que as medidas anunciadas hoje gerem um aumento das receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FGTS e da Previdência Social de mais de 5 bilhões de reais este ano. Desse total, mais de 2 bilhões e meio de reais de arrecadação para o FGTS e Previdência Social viriam das ações do Plano Nacional de Combate à Informalidade, que prevê, entre outras iniciativas, a melhoria dos sistemas de fiscalização e a realização de campanhas informativas e ações em 537 municípios que têm maior índice de informalidade. Segundo o Ministério do Trabalho, existem cerca de 14 milhões de trabalhadores sem carteira assinada no país que não têm acesso a direitos trabalhistas e previdenciários. E a expectativa com as ações é tirar mais de 400 mil pessoas da informalidade este ano. Na terceira fase do programa de fiscalização eletrônica, a meta é recolher e notificar mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais este ano e garantir que os valores devidos aos trabalhadores sejam depositados nas contas vinculadas. O Ministério não tem a função de punir, ele tem primeiro de colaborar. Tanto que a fiscalização eletrônica parte primeiro de um diálogo entre o auditor fiscal, a empresa, a fim de orientá-la, a fim de chamar a atenção por possíveis descuidos ou erros na contribuição, na arrecadação. Então, só posteriormente é que haverá a ação fiscal. O ministro do Trabalho anunciou ainda que vai encaminhar a presidenta Dilma Rousseff, medida propondo o reajuste do valor da multa para o empregador, que deixa de assinar a carteira do trabalhador. Essa é outra ação que nós devemos lançar, que implica no levantamento e na digitalização de 400 mil multas que estão amontoadas no Ministério do Trabalho. Elas são multas que há 20 anos não são corrigidas. A nossa proposta é de aumentar as multas, a fim de que elas possam representar um acréscimo e uma atualização desses valores. Os valores, desses valores, o corpo técnico está discutindo e ainda não concluiu qual seria a proposta. O poder de compra do salário mínimo em janeiro de 2015 é o maior dos últimos 50 anos. É o que mostra o relatório divulgado hoje pelo Banco Central. O repórter Leonardo Meira tem mais informações. As ruas da 25 de março são uma verdadeira vitrine a céu aberto. É aqui que Dona América busca material para artesanato. Eu busco todo tipo de material para costura, para bordado, certo? Para trabalhos manuais. O poder de compra do salário mínimo de R$ 788 em janeiro de 2015 é o maior dos últimos 50 anos. Segundo o Banco Central, isso se deve à política de valorização do mínimo, que desde 2003 teve crescimento de 75%, descontada a inflação do período. O relatório do Banco Central mostra ainda que o maior crescimento na renda foi para aqueles que ganham um salário mínimo por mês. Com mais renda, aumentou o poder de compra do trabalhador, ou seja, mais dinheiro para os gastos do dia a dia. É intuitivo pensar que o aumento do salário mínimo tem influência também no reajuste de outras faixas de renda. Então, o que o trabalho procurou no primeiro momento foi buscar essas que a gente chama elasticidades, essa influência. E ela é maior quanto menor a faixa de renda, o que é também muito intuitivo. Uma pessoa que ganha dois salários, três salários, deve ter seus reajustes mais influenciados pelo aumento do salário mínimo do que quem ganha dez salários. A região nordeste, que possui maior número de trabalhadores que ganham essa faixa de salário, foi onde o rendimento do trabalhador teve a maior elevação, 5,1%, seguido de 4,3% no centro-oeste, 3,7% no norte, 3,5% no sul e 3,1% no sudeste. Mais de um milhão de crianças de 6 anos que recebem o Bolsa Família devem ser matriculadas este ano no ensino regular. A medida é necessária para que continuem a receber o benefício. Aos 9 anos, Ana Carolina voltou às aulas em 2015 em uma nova escola, que fica mais perto da casa dela. 90% das crianças beneficiadas pelo Bolsa Família têm a frequência escolar acompanhada. E para que isso aconteça, é preciso que os pais atualizem as informações do Cadastro Único e informem, por exemplo, quando a criança mudar de escola. Foi isso que fez a mãe da Ana Carolina. A Catiana já atualizou a informação. Eu vi no canhantinho, na hora que pega o Bolsa Família, sai aquele papelzinho aí e estava lá para atualizar o Bolsa Família. Catiana é manicure e o marido pedreiro. O dinheiro do Bolsa Família, ela usa para pagar as despesas com alimentação e vestuário das três filhas. Todo dia 23 ou dia 22 sai o dinheiro, aí eu vou lá e pego. Um pouco eu compro alguma coisa para elas comerem e os outros eu compro roupa para elas. A gente tem vários estudos que apontam que essas crianças que estão sendo acompanhadas pelas condicionalidades conseguem melhores taxas de permanência escolar e maiores taxas de aprovação escolar a cada ano. Isso é bom para todos, para as famílias que vão ter suas crianças com a educação básica concluída, ensino fundamental, ensino médio, bom para a economia do país, é bom para todos nós que nos preocupamos com a cidadania em nosso país, que passa essencialmente pela educação. E nenhuma criança com mais de seis anos pode ficar fora da escola. Quem vai completar esta idade até 31 de março deve iniciar a vida escolar e ser matriculado. A estimativa é que mais de um milhão de crianças beneficiadas pelo Bolsa Família estejam nessa situação e os pais devem estar atentos. É importante que a área de assistência social e as famílias estejam muito atentas no município para checar se aquela criança de seis anos está com a informação devidamente registrada no cadastro único de qual escola ela está frequentando no município. Porque com isso nós podemos fazer um trabalho fundamental no Bolsa Família, nas condicionalidades, junto lá com a área de assistência social do município, com a área da educação do município, de estar monitorando, acompanhando bimestralmente como é que está a frequência escolar desta criança. Isso vai ser extremamente importante. Mais de 780 mil famílias que recebem o Bolsa Família atualizaram os dados no cadastro único para programas sociais do governo federal. A revisão cadastral começou em maio do ano passado e foi até o dia 16 de janeiro. Quem não fez a revisão teve o benefício bloqueado neste mês. Mas atenção, ainda dá tempo para regularizar a situação. É só procurar a gestão municipal até o dia 20 de março. A atualização cadastral é uma ação periódica para verificar se as famílias beneficiárias do programa continuam com o perfil para receber o benefício. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela. Já estão abertas as inscrições do curso de atendimento a usuários de drogas voltado a juízes, promotores, delegados e também profissionais que atuam na área psicossocial. O curso é gratuito e à distância. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, Aline. Boa noite. Esta é a segunda edição do curso. A gente conversa agora com Vitor Maximiano. Ele é secretário nacional de política sobre drogas. Boa noite, secretário. Qual é o objetivo desse curso e quem pode se inscrever? O objetivo do curso é capacitar os profissionais do sistema de justiça, portanto, juízes, promotores, defensores públicos, delegados de polícia, advogados, profissionais que trabalham diretamente com o sistema de justiça, na apuração de infrações e de eventos que envolvam o dependente de drogas. Esses profissionais poderão participar ativamente do curso, justamente buscando essa capacitação em vista da lei de drogas, que é uma lei de 2006, embora de 2006, há, sem dúvida, a necessidade dos profissionais de cada vez mais buscarem conhecimento técnico na aplicação da legislação brasileira. Fala um pouquinho mais sobre o curso. Ele vai ser somente à distância? E como que vai ser o conteúdo? O curso é à distância. Ele é ministrado pela Universidade de São Paulo. E o que é mais interessante, ele é aplicado pelas duas faculdades de Direito e de Medicina, portanto, um curso multidisciplinar, embora focado para profissionais do Direito, ele trará uma grande bagagem da área de saúde. Portanto, médicos, profissionais da saúde e, de outro lado, profissionais e professores da área do Direito, esse conjunto de profissionais serão os professores do curso. O curso será certificado pela Universidade de São Paulo, portanto, um curso de bastante qualidade para este público tão estratégico. Quantas vagas são oferecidas e como fazer a inscrição? São 30 mil vagas, portanto, os profissionais interessados terão uma grande oportunidade desta capacitação e a inscrição pode ser feita através do link da própria Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é o www.obid.senad.gov.br Obrigada, secretário, pela entrevista. Lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 31 de maio. Mais informações no site que aparece na sua tela. Aline? Carolina Becker, muito obrigada pela entrevista e pelas informações ao vivo. Doze distritos indígenas e mais de 1.200 municípios brasileiros vão receber os profissionais do programa Mais Médicos. Mais de 4.100 vagas foram ocupadas. Cerca de 95% das vagas foram preenchidas na primeira chamada. Das quase 1.300 cidades que solicitaram profissionais do Mais Médicos, mais de 1.200 foram atendidas. Destas, 1.181 preencheram todas as vagas. Os 12 distritos de saúde indígena inscritos também foram atendidos. 11 preencheram todas as vagas. Quase 4 mil médicos foram selecionados nesta primeira chamada entre os 12.580 que confirmaram a inscrição. Para a segunda chamada, restaram 210 vagas em 113 cidades que podem ser preenchidas pelos 8.644 médicos que confirmaram a inscrição no programa e não foram selecionados nesta chamada. Se essas vagas não forem totalmente preenchidas neste edital, tem uma terceira rodada de escolha ainda para os médicos brasileiros. Se ainda sobrarem vagas, vai-se para uma etapa para médicos brasileiros formados no exterior que não têm diploma validados. Se não forem totalmente preenchidas, vai uma para os intercambistas individuais de outros países. E só por fim iriam para cubanos. Os médicos selecionados nesta primeira chamada têm até o dia 20 de fevereiro, sexta-feira da semana que vem, para se apresentarem com os documentos exigidos nos municípios onde vão trabalhar. Os que não se apresentarem vão perder a vaga e não vão poder participar das outras chamadas deste edital do Mais Médicos. Eles já podem procurar a Secretaria Municipal e dizer, estou confirmando, entrego minha documentação, enfim, ele formaliza a adesão. E o início efetivo de atividade desta primeira etapa é dia 2 de março. Para saber quais municípios estão com vagas disponíveis na segunda chamada do Mais Médicos, basta consultar a página que aparece aí no vídeo. E este ano o Ministério da Saúde vai financiar 1.048 novas bolsas de residência em 47 especialidades consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Algumas delas são clínica médica, cirurgia geral, pediatria e ginecologia. As vagas serão abertas em 22 estados de todas as regiões do país. Além dessas bolsas, também será lançado um edital para instituições não contempladas em seleções anteriores solicitarem financiamento de bolsas de residência em medicina geral de família e comunidade. Os países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos aqui em Brasília até sexta-feira. O objetivo é discutir a cooperação em áreas sociais como mortalidade materna, AIDS e mercado de trabalho. Hoje o debate foi em torno das políticas para reduzir as desigualdades entre homens e mulheres. O curso técnico de manutenção automotiva do SENAI já foi tipicamente masculino. Agora meninas como Ana Beatriz se aventuram na profissão. Ando pesquisando, vendo que eles estão contratando muito mulheres, pois é, mais detalhistas, essas coisas. Está ficando muito aberto o mercado de trabalho para as mulheres na mecânica. Lídia Almeida é ex-aluna e hoje é instrutora do curso. Ela conta que a profissão tem grandes possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Existem diversas áreas ainda que têm uma certa restrição em relação à contratação de mulheres. Mas a nossa área tem uma carência, que essa carência demanda por uma mão de obra que seja qualificada e que tenha uma certa sensibilidade. E acaba que o público feminino é bem recebido. O curso técnico de manutenção automotiva dura dois anos. A professora conta que hoje as turmas têm cerca de 45% de mulheres. Hoje não tem mais aquela divisão do que o homem pode fazer e do que a mulher pode fazer. Então muitas mulheres também buscam até para poder apropriar do que antes era dito somente do público masculino. Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho foi um dos temas debatidos nesta quarta-feira no encontro que reúne os países do BRICS. Apesar do aumento da escolaridade entre as mulheres, ainda permanece a diferença salarial em relação aos homens. E a população feminina tem menor acesso a cargos de chefia. A diferença salarial entre mulheres e homens permanece ainda muito grande. Na média, as mulheres recebem quase um terço do salário que os homens recebem. E isso às vezes é maior ou menor dependendo da ocupação. No Brasil, a diferença de gênero reflete na taxa de ocupação entre a população com 15 anos ou mais. Dados de 2012 mostram que 26% dos homens estavam desempregados ou inativos. Entre as mulheres, o número era maior, 49,7% da população feminina sem trabalhar. Números não muito distantes aos de duas décadas atrás. A segregação ocupacional é muito grande. Na verdade, essa é uma das principais razões da desigualdade salarial. Exatamente porque mulheres e homens, no geral, estão alocados em profissões diferentes. E mesmo quando estão na mesma profissão, estão alocados em funções diferentes. E aí existe uma valorização diferenciada das funções e das profissões. Durante o encontro, também estão sendo discutidas as políticas adotadas pelos países do grupo para tratar dos problemas da migração do campo para as cidades e também do processo de urbanização. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Ricardo. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil têm juntos quase 3 bilhões de habitantes. E a ideia desses debates, dos quais participam ministros, peritos e funcionários da área de assuntos populacionais, é aprofundar a discussão sobre uma agenda conjunta de intercâmbio entre os cinco países na temática de população e desenvolvimento. Nosso entrevistado para falar sobre este assunto é Ricardo Paes de Barros, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Bem, obrigado por sua participação. Além de migração e questões populacionais, como urbanização, por exemplo, quais são os outros temas que estão sendo discutidos nesses debates? Boa noite. Esse é o segundo encontro dos BRICS sobre população e desenvolvimento. Nesse encontro nós vamos falar sobre, estamos falando sobre seis temas. Dois relacionados à saúde. Um relacionado à mortalidade materna, que o Brasil está com dificuldade de cumprir a meta do milênio. O outro sobre a prevenção e o tratamento de AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Dois verdadeiramente demográficos, que é a urbanização e o envelhecimento. E dois relacionados à igualdade de gênero, que é a igualdade de gênero no mercado de trabalho e a igualdade de gênero dentro da família na atenção às crianças e aos idosos dependentes. E qual é a contribuição que o Brasil pode apresentar nesses temas? Quais são as contribuições mais relevantes, digamos assim, que o Brasil pode apresentar nesses temas? Bom, em várias dessas áreas o Brasil tem muito a ensinar. Um dos casos típicos é a prevenção e o tratamento da AIDS, que, por exemplo, os sul-africanos estão muito interessados na experiência brasileira. Um outro é toda a questão da urbanização, com os nossos programas de urbanização de favelas e nossos programas de Minha Casa Minha Vida, habitacionais, que os chineses, que estão tendo um processo de urbanização muito acelerado, estão muito interessados. E na área de igualdade de gênero, o Brasil tem feito grandes avanços, tanto na questão da violência contra a mulher, como na questão da redução substancial dos diferenciais de salário entre homens e mulheres. E na parte toda de atenção à criança, com o programa Brasil Carinhoso, que tem atraído muita atenção de todos os países que formam esse grupo dos BRICS. Muito obrigado, Ricardo Paes de Barros, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E ao final dos quatro dias de encontro, vai ser apresentado um plano de trabalho firmado pelos representantes dos cinco países. Aline. Muito obrigada, Ricardo Carandina. Maneiras inovadoras para captar e armazenar a água da chuva. O material pode ser encontrado em uma página da internet lançada hoje, e que tem como objetivo reunir informações sobre o uso da água na agricultura brasileira. E hoje a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, garantiu que não há risco de desabastecimento de alimentos no país por causa da água. Sistemas de monitoramento mostram que nos primeiros dez dias de fevereiro, o volume de chuvas aumentou no país. Com a previsão de chuvas, o produtor poderá escolher sobre voltar a plantar milho ou algodão. A primeira safra desses produtos já foi colhida, como a maior parte da soja. Já sobre os alimentos colhidos em regiões como a Sudeste, que mais sofre com a falta de água, a ministra da Agricultura afirmou que se a produção em determinado local diminuir por conta da estiagem, ela poderá ser recuperada em outros pontos do país que tem a agricultura irrigada. O Ministério da Agricultura não acredita na falta de produtos agrícolas no Brasil por conta do menor volume de chuvas. Segundo a ministra Cátia Abreu, a quinta estimativa de produção de grãos da safra atual não apresentou uma variação significativa em relação às estimativas do ano passado. Por conta disso, o Ministério da Agricultura descarta um aumento no preço dos alimentos. É uma coisa sazonal que nós já vimos no passado, a questão do tomate, de outros produtos, que é uma coisa sazonal e não uma coisa estrutural. Mas nós estamos com a expectativa de que os perímetros irrigados do Nordeste e de Goiás deverão com tranquilidade produzir o suficiente para não termos problemas com esse produto, com o tomate, por exemplo, a batata e cebola. O Ministério da Agricultura lançou nesta quarta-feira o espaço Água na Agricultura no endereço eletrônico da Embrapa na internet. O Hot Site tem mais de 6 mil informações sobre o tema como métodos para economizar água na hora de irrigar a produção agrícola e alimentar o gado. São informações preciosas que custam instrumentos com dinheiro público e que precisam ser democratizados. As pessoas precisam conhecer que o Brasil está evoluindo e que tem instrumentos para se precaver. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! Tchau! Tchau!